O que é o canal do Ogro? Entendo mais ainda. O que é o canal do Ogro? Não, é bom estar no escudo do adversário para os caras acharem que você é ruim. A primeira você usa errado, aí os caras acham que você é ruim e depois você ganha o jogo. Aí vão ser mais descuidados dos próximos. Exatamente. Ó, já tem atitude. É, ele vai alternando entre escudo e andar. Isso daí já é uma técnica milenar de você se proteger do xingamento enquanto já chega mais próximo para dar uma porrada. Funciona bem, só que aí ele caiu no bait do... Fica parado que vai tomar porrada e foi abatido. Foi muito bom. Foi uma jogada interessante que... Não acordou o adversário, né? Interessante já. Já demonstra um pouquinho de conhecimento ali, mas ficou com o caminho bloqueado. Ele vai andando e vai pulando para conseguir um pouco mais de mobilidade. Ele tem que ficar de olho nos suportes que ele tem. No caso ali, ele tem Moira e Mercy. A Mercy não vai curar ele. Provavelmente ele vai ser curado apenas pela Moira. E esse é o momento que ele tem que avançar. E ele fez bem. Ele deu aquela pinada na parede ali, porque normalmente a gente testa para ver se a parede é forte mesmo ou não. E ele fez o teste, aquela ali está dura. E os abates aconteceram. Pegaram bem ali o primeiro ponto. É, por muito tempo ele não abraça o outro Reinaldo na parede, que também é aquele afeto que você precisa ter com o outro tanque, né? Os dois Reinaldos, eles trocam carícias a partida inteira. É lindo. Se você joga de tanque, você tem que ir para frente. Você tem que avançar para cima do time adversário. Se você morre, a culpa não é tua. A culpa é do Healer, entendeu? Entendi. A culpa é do Healer e do DPS. Do DPS, sempre. O DPS deveria ter matado o cara que te matou e o Healer deveria ter te curado. Então, você tem que ir doido mesmo. Porque a pior coisa que tem é um tanque que tem medo de ir para frente como tanque. Esse, nossa senhora, se você joga de tanque e tem medo de atacar o time adversário, para de jogar de tanque na hora. Você tem que ter habilidade para dar aquela colada na front line, sentar a marreta, causar dano, acumular sua suprema, que no caso ele tem. A questão é se posicionar. Pegou um Zenyatta com as calças curtas, mas é... Aí ele memou, né? Ele pegou o Zenyatta e achou. Eu vou lá meter-lhe o gole. Só que não dá. Porque o Reinhardt não tinha sido pego no abalo terrestre. Então, ele tinha que ter esperado o Reinhardt. Mas, segundo a sua própria teoria, o primeiro é no escudo. Mas, você tem que pensar assim, todo o Reinhardt é cagão, sem exceção. Então, se o Reinhardt defendeu o seu abalo terrestre, ele vai dar o abalo terrestre na sequência com certeza absoluta. Então, você dá o abalo, levanta o escudo, defende o abalo do cara e aí ataca o time dele, entendeu? Tem essa estratégia. O Gabriel Raffens não fez isso. Não sei se ele não sabe ou se ele não confiou que o outro Reinhardt era cagão. Entendi. Acho que ele não confiou. Aprendendo a jogar de Reinhardt com o Nevis Thaue, o dono da maior Hero Pool do Overwatch brasileiro. Se você não conhece aí no canal dele, twitch.tv barra Nevis Thaue. Recomendo. Segue eu lá, porque eu posso ensinar para vocês tudo o que vocês quiserem aprender que eu saiba. Ele é narrador e comentarista também da Overwatch League e Overwatch Contenders, mas não é dos bons, não. Não, não. Sou dos bons, não. Sou só dos ruins só, sou dos maus. Mas é mau também. Bela defendida. Boa defesa agora de abalo, jogou muito bem, voltou. Aí pinou o que sabe. Se acovardou. Entendeu? Não, ficou com medo. Ele já tinha defendido o abalo terrestre. O que ele tinha que ter feito ali? Já que você já vai morrer, você está jogando de Reinhardt. Já que você já vai morrer, dá uma marretada. Morre farmando suprema, não correndo com a bunda virada para o cara. Morre dando cacetada, filho. Se for para morrer, morre atirando. Acabou um dia dando bote. É, o cara vira o glúteo e sai correndo, pô. Agora é a hora de ver o Gabifá desultando, hein? Passou o escudo, não passou. Nossa, mas... Bom uma bala, hein? Foi na reação. Bom uma bala. Bom golpe flamejante e segurou o escudo. Mandou bem. Para quê? Porque ele tinha chance de morrer. Ele não morreu. Ele deu uma bala, um golpe flamejante colado, que queimou até o antepassado do cara. E depois ele se defendeu. Jogou bem, jogou bem. Vai para frente, filho. Isso é só um zeniato. Não fica segurando o escudo, não. É uma mercy. Você tem que ver quem está no time adversário também. Se tem um zeniato e uma mercy, para que você está segurando o escudo? Não segura. Vai bater. Ó, pode acertar as contas. Segurou o escudo. Defendeu a bala. Nossa, mas o outro Reinaldo também é um animal zaço. Ele não tem rapazista. Eu falei que todo Reinhardt é assim mesmo. Normal. Você não viu a... A introdução. Você não viu a Overwatch League? O Overwatch League e o bumper, que é obtido como o melhor Reinhardt de todos, é o animal. É por isso que a gente está classificando esse animal aqui. Pode ser um animal habilidoso, né? Sim, surto de Graviton. Ele estava sem escudo, ele recuou. Tentou voltar para salvar a mercy e não deu. Agora é a hora, tá vendo? Ele está voltando. Esse momento, se o time não estiver morrendo, ok. Voltou, se escondeu, farmou o escudo. Se o time for morrer, tem que estar lá na frente dando cacetada. Não pode voltar. Pois é, ele recuou bem. Conseguiu se recompor. Era hora dele esperar o time dele chegar. E, na verdade, ele entrou para a posição sem olhar. Eu não vi ele olhando para a direita. Eu vi que tinha um ou dois parceiros ali, mas sem olhar se o time dele estava realmente agrupado para ele poder agressivar. Achei um pouco imprudente. Ele poderia ter tomado um pique ali de volta. Eu acho interessante. Essa parada de... Ok. Um abalo que derrubou todo mundo. Foi bom, foi bom, foi bom. Foi muito bom. Muito bom. Show. Show, meu Deus. Muito bom. O que é isso, monstro? Muito bom, muito bom. Parabéns para a Mercy, que trouxe ele de volta. E ele não pensou nem duas vezes. Deu uma bala ali já colado já. Ele viu que o game dele está voltado. E aí foi, sim. Foi muito bom isso. Gostei bastante. Jogou muito bem agora o Gabi. Para você jogar de Reinhardt, você tem que ser meio louco, o Dash. Se você for totalmente normal, conservador e tal, é melhor jogar com alguém de esquerda. Por isso. Não entendo mais a política brasileira. Porra, você fez referência entre Overwatch e política. Pois é. Eu faço referência a qualquer coisa. Sou profissional. Profissional é para isso. O Zara morrendo é horrível. Tem uma covalescência ali, vai morrer todo mundo. Aí, volta. Dá cacetada. Se você quer recuar, recua dando o Rusbé, no Biridin, dando porrada. Não recua de costas com o botão virado para o inimigo. Recua de ré. Recua só no Biridin, dando cacetada. É isso aí que ele fez. Muito bem. Recuar com o botão virado para o inimigo é útil em uma situação. Que é tipo assim, não há mais nada para você fazer. Você pode salvar sua vida sem Fidado Suprema. E aí, correr de frente é mais rápido do que correr de costas. É um pouquinho mais rápido. Mas você não vai conseguir correr se o seu inimigo tiver dois dedos. Claro. Nenhum Reinhardt consegue fugir de um inimigo que já está matando todo mundo. Então, é ilusório esse negócio de que você tem que virar para trás e voltar. É melhor você dar duas cacetadas, farmar sua próxima Suprema e morrer, do que você tentar voltar e não conseguir. Não, é... Dado que você não está colado no inimigo. Obviamente, se o inimigo está na sua frente, você não vai virar de costas e correr. Mas... Tem situações onde... Olha, essa pinada aí fedorenta. Fedorenta essa pinada aí. Aquela... Aquele charge ali, pelo amor de Deus. Nível Overwatch League, aquele ali. Morreu de novo. Dessa vez morreu para um Reaper. É, aí Reaper já não é... Já não é... Já não é culpa do Reinhardt. Se você, jogador de Reinhardt, está morrendo para Reaper, a culpa não é tua. O teu time não pode deixar o Reaper ficar grudado em você à vontade. Não é mentira. Boa defesa de abalo. É, o abalo muito no desespero também, né? Está acabando o tempo. É aquela hora que você fala... Ah, se colar, colou. Nossa, velho. Acudiu a marreta. Isso, sem pensar. Boa. Bom suco de Graviton. Graviton com martelada é... O famoso... Marretobol. Aí o Reaper, ó. Está vendo? Então tinha uma Kree e uma Mercy do lado dele e o Reaper matou ele ainda. E aí não tem res. Até ele voltar vai acabar a prorrogação. Está de sacanagem que o time vai entregar essa carga até o final. Bom res, bom res. Vamos ver. Vamos ver. Não tem nenhuma Supremo não. Não vai entregar não. Eles não tem nenhuma Supremo e não vão farmar. Eles vão tomar um cacete agora, quer ver? Foi pra frente. Tem para lá. A ult da Moira segurou. Olha o Fantasma, velho. O Fantasma vai brilhar agora. Presta atenção no Fantasma, ó. Ó. Morreu o Fantasma. Sim. Ficou só no sonho. Só no Dream. O Dream é o sonho, entendeu? Olhe ali. Fantasma. Aí. GG. Ó. Puxou um Rami, você pode tentar chegar, mas... Tarde demais. Não ia funcionar. Cara, gostei do ataque. Gostei da postura dele. Principalmente os dois primeiros abalos terrestres. E... O primeiro foi no Shield, né? Foi meio meme. Mas os dois sequentes foram muito legais. Ele tem atitude. Gosto dele puxando o escudo e pulando pra aumentar a velocidade de ataque. A velocidade de deslocamento até chegar no time adversário. As duas vezes que ele tentou desengage, quando o time dele tentou morrer, é o que o Neves falou. Você simplesmente vira a bunda e dá carga de Suprema sem carregar a sua própria. Geralmente é uma troca, né? Você tá tomando dano, mas você tá causando dano. Então você carrega a sua em troca da carga que você tá indo pro outro time. A não ser que seja uma situação, tipo, clara, onde nem houve engage. O time não tá te acompanhando. Você tem que... Igual teve uma vez que você correu pro life ali e você não tava em combate. O time adversário nem viu onde é que você se enfiou. E aí você virou de costas e correu. Não vale a pena. Não vale a pena. Recua pulando com escudo no mínimo. Ou morre logo, sabe? Ou morre logo. Tipo, ou você recua pulando com escudo pra não deixar a galera farmar Suprema, ou você vai pro meio deles, dá duas cacetadas, morre logo e farma alguma porcentagem pra você. Já que você vai morrer, é melhor morrer tentando farmar junto do que só entregar o farm pros caras. Neves, uma das coisas que me chamou atenção e que eu acho um aspecto extremamente positivo, ele deve ter dado umas duas pinadas somente nesse ataque. Isso é um bom Reinhardt que faz, né? Ele tentou uma na primeira captura de ponto, não funcionou, e outra lá no final, que foi a pinada fedorena. Ele tentou a pinada de resposta ao Reinhardt deles. Isso é bom também, interessante. Mas ele não arrisca demais, porque a pinada, muitas vezes, se você não tem o controle, te tira da posição e prejudica o seu time demais. Você tem que ser aquela primeira resistência. Vai e trocou pra oriça, né? Vamos ver na defesa como funciona a oriça dele. Ele já recuou, virou de costas, pra tentar desmover mais rápido. Colocou um escudo ali. Ok. Eu não sou muito fã da gameplay de oriça, e eu já falei isso várias vezes, inclusive nas minhas lives. Durante a próxima transmissão da Liga e da Contenders, eu não gosto muito da gameplay da oriça, apesar de agora estar um pouco melhor, um pouco mais forte, recarregando enquanto coloca escudo e tal, mas eu não sou muito fã dessa gameplay, não. Eu prefiro o Reinhardt. E o que a oriça tem que fazer, a oriça é muito grande, você tem que se preocupar e não dar, e não entregar muito o seu popote pra galera farmar Suprema. E ele tá fazendo isso direitinho. Ele bota o escudo, fica ali tentando buscar o abate em volta. Mais um parado. É, o foda em relação a um tanque principal, é que ao invés dele travar o pé e bater de frente, ele cede o espaço. Ele cede o espaço em todas as investidas do time adversário. Então ele é muito facilmente empurrado pra longe do ponto e pra trás do ponto, de forma que ele não consiga trabalhar muito claramente, né? Com o Reinhardt, ele defendia melhor o espaço dele. Ele fazia mais aquela colada no Reinhardt adversário, ele dava aquele abraço gostoso, trocava a martelada. Com a oriça ele não troca. Sendo que a oriça é um tanque que não sofre empurrão, que toma muito menos dano que o Reinhardt, né? Você tem ali um tempo de endurecer de 50%. Então a postura dele é invertida em relação a oriça e o Reinhardt. É curioso isso. Sim, sim. Ele tá com mais medo de morrer do que de segurar o avanço do inimigo. Esse abraço que o Reinhardt tava dando em você. E tava sentando a marreta e não conseguiu tirar metade do seu life, é o que você tem que fazer mais pra frente. Você, novamente, virou de costas completamente pro seu time, correu pro fundo do ponto. Ou seja, você deixou de ter aquela presença de ponto pra contestar. Tudo bem que o time adversário não conseguiu pegar um terço, mas poderia. E é o seu dever, principalmente, como pino, como a pilastra principal do seu time, parar esse avanço. Você tem que ser a front-line. Ele veio pra direita pra defender o suporte. O suporte tava ali, o Reinhardt finou. Agora ele vai morrer. Não se escura, chuta, trouxe o time à frente, a bala do TRS, fedorento. O Reinhardt, adversário, é muito louco, tá? Muito louco mesmo. Mas você mesmo falou que o Reinhardt tem que ser louco. Então, mas eu não tô dizendo que é ruim. Tô dizendo que ele é muito louco. Ele deu uma bala ao TRS no escudo do Maurício que tava morto. Eu não sei se você viu. Gabra voltou pro Reinhardt. Eu senti que o Neto gosta mais do Reinhardt. Tem preconceito com o Maurício. Não gosta da vaca. Não acho o Maurício legal. Não gosto de assistir a gameplay de Maurício. Pode ser que quem jogue de Maurício goste do personagem de jogar. Mas eu não gosto de assistir. Eu acho a gameplay do Reinhardt mais emocionante. E como eu sou apaixonado em emoção, eu prefiro o Reinhardt. Gosto da mecânica do Gabra, balançando o mouse junto com a marreta pra pegar mais área. Sim. Cara, eu gostei da play dele. Eu diria que é um jogador diamante. O que você acha, Neves? Eu acho que é platina. Platina? Difícil classificar? Eu acho que é platina não por conta da play dele, mas por conta de como os dois times estão jogando. Entendi. É gameplay de time platina. Dá uma dica boa. É realmente. Sabe, não é nem por conta dele. Eu acho que talvez ele tenha pego diamante e tal. Mas os dois times estão jogando no nível de platina. Platina, meio platina na verdade. Não é nem diamante baixo e nem ouro alto. É meio no metade. Dois setecentos, dois oitocentos. Nossa, graviton com nevasca é foda. A nevasca nem foi utilizada. Foi a meio chuchando mesmo o sopro de gelo. O ioga neles. O cavalheiro de aquário foi ali e congelou todo mundo. É. É. Bom, ele não vai trocar. Provavelmente está falando alguma coisa em chat. Vai na pinada e vai à frente. Vamos ver. Eles ganharam muito tempo no primeiro ponto. Foi muito bom. Agora vai avançar. Ele vai dar o bait. Não, não. Não vira Winston, não. Não vira. Novamente. Novamente, né? Novamente uma pinada para trás. Abrindo espaço com o time adversário vindo atacar. A sorte dele é que a dupla de suportes dele está curando muito, velho. Essa moira aí pode anotar o nome de uma moira que cura, que é raro, hein? Menino 202. Está registrado, menino. Parabéns. Menino 0202. Menino. Sim, 0202. Ah, por causa da Malena. Por causa da Malena 0202. Caralho, velho. Deve ser uma criança de uns... Deve ser um moleque de nove anos, velho, de idade. Deve ser um menino. Caralho, deve ser um menino. Deve ser um molecão, velho. Criança, sete anos de idade, curando pra caralho de moira. Viu os seus animais? Não é difícil, velho. É só querer. Porra. Mas está bom o jogo para eles. Agora o Fantasma já está quase que Suprema. We don't make... Sabe por que eu acho que é platina? E nesse level? Porque você pode ver que os DPS não estão carregando o jogo. Normalmente no platina os DPS não são bons, porque DPS bom sobe rápido, sabe? Uhum. E aí esses caras não estão carregando. Está rolando uma luta ali direto de tanque com suporte e quem tem mais Suprema está ganhando. E isso não é jogo de diamante. Diamante normalmente quando o DPS tem Suprema ele decide a luta, sabe? Nossa, velho. Cara, não luta quando você está morrendo, não. Aí foi o desespero. Aí foi o desespero de prorrogação. A música sobe, prorrogação e o cara quer decidir o jogo. Agora ele ia ter o multi limpo. Exatamente, exatamente. Nossa, que marretada seca ganharam o jogo. O Gabri é claramente um fã do San Francisco Choque, né? Sprayzando o San Francisco Choque em toda a esquina. Comprou a esquinzinha. Ok, jovens. Então, chegamos ao final. O Gabra vai postar nos comentários qual é o elo dele. Eu vou destacar com um coraçãozinho. Eu gostaria de saber qual foi o elo que vocês chutaram. Qual é a nota que você dá para o Reinhardt dele. Se vocês perceberam algo que eu e o Tudão, que era Tudão, agora é Tauê, não percebemos. Neves, dá o seu recado. Deixe suas redes sociais e o pessoal te acompanhar. Eu, Neves é meu sensei em questão de narração e comentários. É um cara que eu amo. Ele é super talentoso. Trabalha de uma maneira fabulosa. Vocês acompanham aí as transmissões da Overwatch League Contenders. Ele também se esforça em outras áreas de narração e comentário. É um profissional completo. Vai lá, Neves. Dá o seu recado que é mais do que recomendado que o pessoal te siga. Obrigado pelo convite. Primeiro, foi um prazer fazer essa análise aí da gameplay do Gabi. Eu, novamente, falo. Eu acho que ele está entre 2.600 e 2.800. Nessa partida, foi nesse nível. Talvez ele tenha mais experiência. Só que esse game foi muito parecido com um game desse nível, desse elo. Então, eu achei que é isso. Depois, muito obrigado pelo carinho, velho. Obrigado por sempre estar se divertindo, apoiando e dando aquela alavancada no meu trabalho, vamos dizer assim. Porque você sempre trata com muito carinho tudo o que eu faço. Obrigado, viu? Obrigado mesmo. É um prazer estar aqui. Vamos ver se a gente grava mais. Estamos aí. O esquema do YouTube vocês conhecem. É deixar o like, compartilhar, comentar. Ajuda aí nas redes sociais a divulgar o trabalho do Logrão. Se você gosta, um beijo do Ogro e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri